bom dia família iniciando mais um vídeo aqui no canal iniciando o vídeo já na piscina que já já se inscreva no saco de maluco deixe o like e vai vir muita coisa aí vou hoje já tem uma viagem bagunceira pra mim vou mostrar tudo pra vocês fiquem ligados no canal a gravita arte aí ó o sol lá dentro da bonha aí ela dentro da bonha fazer outra coisa aqui peraí ó a boi aqui ó o sol lá vira dentro da piscina tá elascado perdi o sol lá os amigos ó o pai ó o meu feio da peste eu vou passar na praia também hoje também gravar com as coisas lá mostra as coisas na praia para vocês esse projeto daqui para quem não está entendendo muita coisa dessa mansão aqui essa mansão funciona da seguinte forma junto dez pessoas que já trabalha na sala de fazer vídeo fazer conteúdo sua internet e juntou essas dez pessoas para ficar aqui por 40 dias produzindo vídeos fazendo vídeo para a mansão 07 um e aí depois desses 40 dias aí eu acho que todo mundo vai embora para casa eu não sei né eu quero ficar aqui o máximo de tempo que eu puder produzindo aqui explorando o máximo da mansão e a meta que eu botei possa ser que eu não chegue mas eu botei uma meta grande não botei mais tá pequena não voltar para minha casa só com 100 mil seguidores você tá falando sério eu tô com 24 mas botei logo a meta grande botei a meta mais surda se vai chegar no cinema botei essa porra opa aí família que viagem piscina aqui né aí para subir a escada h point a gente lá na casa esses aqui ó vamos desculpa acho gr Holloway que dor chegar agora compra toda aquela não perfeita aí o sombra do troca o ia pela dor eu quero dormir porra bora 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 tomar café vamos preparar um café de lá pra você chegar ali agora nunca foi tão fácil sem outubro e família passa os vídeos aqui pelo celular em caminho com o irmão e irmão tá editando tudo de casa aí fica fácil com o cara o cara fica até inspirado fazendo vídeo para outra pessoa editar acho sacada de rica aí ó e olha quem é que vai roubar ladrão aqui quero ver que vai me roubar nessa porra aqui também só mora as carretas as mulheres tudo maçuda família não vou mentir pra vocês não se as mulheres dessa idade de 30 anos me quiser tô aceitando eu pego ainda mais pra morar aqui pra sempre isso é maluco fazendo uma corrigia pra perder a barriga família tô muito maiado tô muito maiado tô correndo pra perder a barriga essa porra ó agora o shape veio o shape vem agora agora fica o maiado olha as pessoas da moça aqui o shape nasceu rapaz já tá tendo resultado já viu acha que eu quero ficar mais eu quero sair daqui forte já viu eu vim pra cá gordo quero sair daqui a todo todo malhado bom dia carlinho mas tá no story dela aqui ó é desgraça vou pedir até você mandar o print pra mim só pra eu jogar no videozão aqui e aí vocês me contem gente toma aqui né a gente tem que aproveitar porque a gente já tá na orla não tem desculpa é não queima não tem lugar pra correr não tem academia é que já se acorda cê dá um bom dia cê já sai na orla prova tá isso aí mesmo perfeito e é isso vamos caminhar aqui né a voz de julieta aí oi minha gente bom dia eu não sou doida se eu gritar é duide isso aí vai virar e meme rapaz gente me sigam no instagram viu rafaela bispo rafaela 2l e 2a no final cheiro gente a gente tá fazendo parte do projeto muito massa que essa união de influenciadores criadores de conteúdo pela mansão 0 7 1 acompanha a gente o meu canal é o sb teixeira e o instagram o sb teixeira e pronto o meu dito vai botar que eu mandar para ele vou mandar para o meu dito que ele bota aí ó vai rafa vai teixeira vem comigo a gente vê que você passa dinheiro vem com saco 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 do maluco e é do quintal de cala e é isso daí mostrei um pouco da mansão mas tem um pouco do pessoal do convívio aqui da casa aqui a você que gostou do vídeo tamo junto muito obrigado se inscreva no canal para mais novidades aí todo dia vou tentar trazer um blogzinho aqui da mansão e é isso hoje foi curtir na praia a praia lá é pertinho onde moro porra eu moro em frente à praia porra é isso tamo junto